Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de vlog aqui no canal Minha Vida de Escritora. É mais uma atualização, eu comecei no vídeo passado falando um pouquinho da mentoria, próximos livros e agora tem outra novidade. Mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem e me seguirem lá no Instagram que os conteúdos são diferentes, mais curtinhos, interessantes. E nesse vídeo eu queria falar de uma novidade para vocês que eu vou lançar hoje. Na verdade eu venho me preparando para isso, comigo tudo é um processo, eu acho que para todo mundo, mas eu sou um tanto enrolada, então parece que eu estou enrolando, mas não. Hoje eu lanço a newsletter para vocês, sim, o casamento. entre romance e suspense. O que eu vou trazer nessa newsletter? Olha, bastante coisa. É um pouco de todo esse conteúdo que vocês já conhecem aqui do YouTube, o que vocês conhecem lá do Instagram, mas bem focado em romance e suspense, que é a combinação de gêneros que eu mais gosto. Eu adoro ler, eu adoro ler Ken Follett, eu adoro ler Outlander, eu adoro ler... Gente, a lista vai, eu já vou explicar. Então eu vou trazer componentes dessas histórias, desses autores, curiosidades, bastidores, o que eu for descobrindo, eu vou trazer para vocês em primeira mão nessa newsletter, assim como lançamentos, suspenses legais que estão sendo lançados, o que eu li e eu acabei de ler, achei muito legal, dividi isso com vocês, romances, enfim, esses autores que conseguem nos transportar para outro lugar nessa viagem. É isso que eu quero levar um pouquinho nessa newsletter, assim como as novidades da minha carreira. É, quando tiver um conto novo, se ele for curtinho, vou disponibilizar pela newsletter, que eu acho que é uma coisa legal, valorizando vocês que estão ali acompanhando, semana a semana vai ser semanal. Eu quero tentar pelo menos seguir nesse caminho uma vez por semana com essas novidades, esses lançamentos. Então vão ter contos. Sempre que tiver alguma promoção dos meus livros, primeiro lugar vai ser para newsletter. Então eu quero tudo que eu for conseguindo de diferente, de desconto, de coisas legais, eu quero colocar ali primeiro. O que mais? Tem uma novidade que eu ainda estou pensando se eu vou conseguir fazer ou não, mas é lá que eu vou colocar primeiro. Que autores, por exemplo? Acho que o Ken Follett é um bom exemplo de autor que combina romance e suspense de uma forma que eu adoro. Então os livros dele, os comentários, as curiosidades, quero colocar lá para vocês. Ele combina muito bem essa história que vai lá para a Idade Média ou que vai para a Segunda Guerra Mundial com romance. Então a gente tem um thriller, acho que nos dois ambientes. Se a gente pegar os pilares da Terra, se a gente pegar todos os livros que visitam a Segunda Guerra Mundial, você é transportado para aquele momento histórico e eu adoro isso. Nos meus livros também tem esse componente de histórico, para a gente conhecer algo novo. E o Ken Follett faz isso muito bem. E tem também romance. Ele não fica só no thriller, a gente não fica só naquela aventura, pensando se o nosso protagonista vai ou não conseguir resolver todas as questões, mas ele coloca também romance e fica assim perfeito. Então, por exemplo, ele vai estar presente, Kurtzay Tichura. Nossa, eu acho que é outra história que combina esses dois aspectos. Dá match, gente, dá muito match. Romance, Kurtzay Tichura é o casal que se formou, mas quando eles se formaram ali como casal, em plena Revolução Bolchevique. Então, tem essa pegada histórica real e essa luta para fugir da Revolução, porque os revolucionários estão atrás deles, não só isso, aqueles viram casaca dos amigos que não eram amigos, coisa nenhuma, super invejosos, acabam perseguindo o casal. É emocionante. Até eles chegarem na Turquia, você fica sem fôlego. E fora a história de amor dos dois. É um outro bom exemplo. Outlander tem esse componente de magia, que eu também gosto muito. Essa possibilidade de viagem no tempo. De verdade. De verdade na ficção. É muito legal. E tem aspectos como esse nos meus livros. Então, na newsletter, eu vou conseguir combinar esses autores consagrados e suas histórias com curiosidades, com fatos interessantes para vocês. E tudo que eu tiver de novidade, da minha carreira, de coisas interessantes para vocês, também vou colocar lá. Então, é isso. O vídeo de hoje, gente, é para anunciar essa newsletter que vocês estão convidados para esse casamento. Onde ficção permite tudo. Então, romance e suspense dão match. E a gente fala sim. E a gente é feliz para sempre. Então, eu estou mandando esse convite de casamento para vocês para casar romance e suspense da melhor forma que é na ficção. Então, é isso. Eu fico por aqui. Vou deixar o link para o Substack, que é a plataforma que eu estou utilizando para fazer essa newsletter. Então, tem aí o link na descrição desse vídeo. É só clicar lá. Vocês vão ser levados para a página onde vocês colocam o e-mail de vocês e vocês assinam, né? Se inscrevem nessa newsletter e começam a receber semanalmente. Espero que eu cumpra essa promessa. Mas é isso. Vou deixar aqui. O link também vai ficar lá no Instagram. Mas estão convidadíssimos, tá? Aproveitem esse link e assinem a newsletter. Então, a gente se vê no próximo vídeo, nas newsletters e também lá no Instagram. Combinado? Então, é isso. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.